A panela elétrica de pressão Mondial foi feita para trazer mais praticidade em sua cozinha. Com 800 watts de potência, ela prepara carnes, feijão, sopas e vários outros alimentos de forma rápida e eficiente. Além disso, mantém os alimentos aquecidos. Sua vida na cozinha fica muito mais fácil. Sua tampa com saída de vapor tem trava de segurança, oferecendo mais proteção para você na hora de preparar as receitas. E acabou de cozinhar? É só levar a panela diretamente à mesa e servir. Agora, olhe só que design! Feito em inox com detalhes em polipropileno, ele esbanja sofisticação e estilo, deixando sua cozinha mais moderna. Se você gosta de aproveitar melhor o seu tempo, a dica é a panela elétrica de pressão Mondial. Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. Tchau! 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 Tchau!